Bom dia, bom dia, para você que está vendo esse vídeo Pode ser boa tarde, pode ser boa noite Então pessoal, segundo dia de viagem São 5 horas da manhã As máquinas já estão todas prontas Essa aqui é a minha Honda Titan 160 Que está indo para Ushuaia E aqui a moto do doido, o Alex Rocha Honda Beach 125 Ok? Então pessoal Ontem rodamos 700km de Ford Iguaçu Até aqui um lugar chamado Parada Pucheta Recomendo Essas aqui são as cabanas, tá pessoal? Muito bacana mesmo Muito top E super barato, tá? Para duas pessoas aqui Fica em torno aí de 30 mil pesos É em torno aí de 30 mil pesos e 75 reais Ok? Então vamos à oração, tá? Se vocês observarem aqui, ó Essa aqui, ó É todo o nosso planejamento, tá? Esse aqui foi o de ontem Completamente já vou guardar E hoje é o segundo dia, pessoal Então para o segundo dia de hoje O que que nós temos aqui? A mensagem Se um dia tiver que escolher Entre o mundo e o amor Lembre-se Escolha O mundo Ficará sem o amor Mas se escolher o amor Com ele Você Conquistará O mundo Top, hein? Então Bora rodar Que Deus nos acompanhe Que Deus nos proteja Mais um dia de viagem Um grande abraço Vem com a gente Salve Então, pessoal Hoje nós vamos Rodar hoje 730 km Vamos sair daqui De Parada Pucheta E vamos até Bregado Ok? Então daqui até lá São 730 km De baixa cilindrada Honda Bish E Honda Titan Então Simbora Que a hora está passando, hein? Agora 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 tem gasolina Ei, doido E aí? Show de bola, papai E aí, Anderson? Agora tem gasolina, hein, pai? Vamos embora Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Segundo dia de viagem Aqui estamos nós Ruta Nacional 14 5 horas e 5 horas e 30 minutos Era a previsão realmente De nós sair Graças a Deus Até agora Tudo nos conformes É isso aí, pessoal É isso aí, pessoal Como vocês ouviram aí, tá? No início Hoje vamos motocar 730 Vamos até a cidade de Pucheta Perdão Estamos saindo de Pucheta Vamos até a cidade de Bregado Então Se ajeita aí Porque mais um dia de viagem Mais uma aventura Mais uma história Então Vem compartilhar aqui Comigo aqui Porque Essa websérie Uxuaia Está apenas começando, hein? Bom dia, Deus Bom dia Gratidão, Senhor Ruta 14 A minha esquerda Olha só Olha que majestade aí, ó Lindo Lindo amanhecer, pessoal 6h40 da manhã Domingo 19 Perdão 18 de fevereiro de 2024 Estou indo para Uxuaia Eu e o Alex Rocha Doido é doido Na Honda Beach 120 Olha o cara aqui, ó Olha o cara aqui, ó Olha o cara aqui, ó Olha ele aí, ó Está gostando, doido? Agora o mascote da viagem Olha aqui, ó Olha o mascote da viagem Olha aí, ó Olha o ônibus Isso aí, ó Vai Anderson O Anderson O doido E os dois sacos de batata Que ele está carregando ali, ó Ali está aí no feijão Para nós fazer uma feijoada Lá no Uxuaia É, meu amigo Porque na Argentina A comida, meu amigo Infelizmente Não é legal É só paio e papalaflita Aí você me mata Aí o doido também é cozinheiro Vai caprichar numa feijoada pra gente Vai ficar top das galáxias, hein É isso aí, meu amigo Graças a Deus Temperatura agradável 14 graus Olha a minha esquerda Olha só Que cinema isso aqui, ó Aí Olha só, meu irmão Olha esse Nascer do sol agora Às seis e quarenta e cinco Olha lá Fantástico Meu Deus do céu Só gratidão Então eu te convido, meu amigo Te convido Sempre vou Mencionar isso aqui, tá Aqui no meu canal Nada de, entendeu É Ficar melancólico Falar sempre aquela coisa de Não Não Eu quero te incentivar Eu quero Tirar tu aí, ó Entendeu Da tua acomodação Valeu, meu irmão Então Vem pra cá Cai na pista Entendeu Como sempre eu digo Faz o teu planejamento Faz a tua programação E bons ventos Porque isso não tem preço, amigão Tá Não esqueça O dinheiro você recupera O tempo não Tá E não vai fazer fortuna Entendeu Deixando o tempo passar Pra depois tu gastar tua fortuna Com a tua saúde Né Se eu tiver errado aí Me desculpem Mas Essa é a minha visão Valeu Meu nome é Márcio Alves Pra quem não me conhece Tenho 52 anos Paraibano Moro no Rio de Janeiro Casado Pai de quatro filhos E o vovô da Helena É E motociclista E motociclista De coração Meu amigo Tá Aqui ó Foi um ano De planejamento E aqui Estamos concretizando Valeu Meu irmão Então Espero ver aqui O teu comentário Entendeu Eu esperar que você Comite Que eu te Te acordei Te libertei Então é isso aí O brilho dele Tá aumentando Cada vez mais Hoje o dia promete Então é só gratidão Pedágio na Ruta 14 KM 363 Aberto Café da manhã Será que moto paga? Nem vi ali A plaquinha Manual 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 E agora Será que moto paga? Tá vendo pessoal Paramos aqui No pedágio Os carabineiros Admirando aqui As motocas É o que eu sempre digo Isso geralmente Não tem preço Pessoal Isso é muito bom Às 7 horas da manhã Parados aqui Na ruta Pelos carabineiros E eles aqui Elogiam as nossas motocas Olha o doido Olha o doido Falando espanhol Tu falas espanhol? Falando espanhol Salve! Então Hora do café da manhã Né pessoal? 7 e meia Essas plaquinhas amarelas Aqui ó Já tá aqui A 500 metros Aqui atrás Assim ó Tudo assim ó Olha só Olha só a diversidade Que eles tem aí De café da manhã De comida De mel Vinho Doce artesanal Lavar o doido ó Oh doido Doido Vamos tomar café Doido Mas que aqui na frente Pessoal Olha só Muita Muita coisa Tudo regional Caramba Igual aquelas casas nordestinas Mas muito maneiro Pessoal Muito maneiro mesmo Aqui ó Café aí Tem? Deve ser caro aí Deve ser caro aí É Muito Vamos seguir? Deve ser caro aí É Vamos seguir? Bora O doido O doido Ele é experiente Ele falou que Aí é muito caro E aí eu acho que é mais almoço E artesanato Então nós vamos tomar café Aqui na frente Salve Então pessoal O café vai ser aqui ó YPF Eita Caramba Que calceira Que sono Mas é bom demais Ouvindo aqui Uma playlist aqui Top Vamos lá pessoal Ali ó Aqui na rotatória Entra aqui ó Linha reta Federação Era onde eu pretendia dormir Entendeu? Claro que se eu viesse na Tiger No alto acilindrado Eu iria dormir aqui Como eu vim na baixa Eu dormi lá atrás né Então Estamos aqui na altura Aqui de Federação YPF E agora Partiu café da manhã Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto